Meus amigos, o episódio de hoje promete estar bonito. Limpa aí a lente do óculos, limpa aí, dá uma limpadinha na vista, porque as imagens hoje vão ficar sensacionais. A gente tá num lugar muito, muito, muito irado. O Nado do Combinado trouxe a gente aqui junto com o pessoal da Kombi Cheirosa pra fazer um passeio aqui de Trimarã, não é Catamarã, é Trimarã. A gente vai dar uns rolés pelas praias aqui, perto da Barra de São Miguel, Praia do Gunga e em alguns outros lugares. É, ele vai sair daqui, a gente tá em Barra de São Miguel, né? A gente saiu de Maceió e viemos diretamente aqui pra Barra de São Miguel pra fazer esse passeio. E aqui é todo, é um barco onde tem tudo, né? Praticamente all inclusive. Mas a gente vai contar aí os detalhes, quando a gente souber direitinho como é que vai ser. Como é que vai funcionar e vou mostrar as imagens aí pra vocês. A única coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, o visual aqui tá bonito, a gente tá parado ainda, mas o visual já tá bonito. Então confere aí as imagens e depois o resto da história do episódio de hoje, não é isso? É isso aí. Então vamos lá. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. 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 Se inscreva no canal. 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 A gente vai deixar os contatos desse passeio aqui pra vocês. Vale muito a pena. E outra coisa. Nado e eu. Muito obrigado pelo convite. Porque tá valendo muito a pena. Sério mesmo. Nado e eu. Não é que é Nado e eu, Luiz. É Nado e eu que é o nome da esposa dele. Ela conhecida como eu. É. Exatamente. Então, sério. Muito, muito obrigado pelo passeio. Não só... Pela recepção. Eu tava falando pra ela. Não é só pelo passeio, pela quantidade de comida. Assim, isso não importa muito pouco. Pelo que a gente tá vivendo aqui, né? Pelo que a gente viveu, pelas pessoas que a gente conheceu. Se tivesse parado ontem na rodízio de tapioca ali, no estacionamento dos bombeiros, já teria sido maravilhoso. É, eles foram além e tal. Não é porque a gente tá aqui nesse passeio. Não, não é. Não é isso. Vocês sabem que a gente não é assim. E a gente pretende continuar sendo desse jeito de, tipo, é... Valorizar é agradecer, né? Exatamente. O encontro com as pessoas, as pessoas que a gente conhece. O Nado já é um seguidor que a gente gosta muito. E muito tempo. Há muito tempo. Foi muito legal ontem quando ele falou que tava todo arrepiado de ter encontrado a gente. Pô, cara, essa é uma sensação, assim... Pra gente é fantástico. Então, é isso que a gente valoriza, vocês sabem disso, são encontros com as pessoas. Então, eu acho que é isso. Vocês estão vendo, a gente tá se divertindo pra caramba. E é isso. Tá gostando da galera também do Cumbi Cheirosa, que são pessoas sensacionais, assim, né? Que a gente conheceu por acaso, né? No trânsito. A gente passou, deu uma buzinada. Ele falou aqui que seguia a gente, aí depois a gente parou, conversou. E aí o cara já... Aconteceu tudo isso, né? Aconteceu tudo isso, a gente tá aqui, curtindo esse passeio. Então, é isso, galera. Se vocês aí curtiram desse passeio aqui na Barra de São Miguel... Se vocês quiserem saber como é que é esse passeio, tá aqui na caixa de descrição. É só acessar aí os números. E entrar em contato com a galera, aí... O Luiz não consegue nem falar de tudo que ele tá comendo. É isso, galera. Não é isso. Um beijo pra vocês. E tchau. Curte, compartilha e segue a gente aí. Arroba do Norte ao Norte. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.